o que foi mais é lucro agora é porra não vamos se estressar que nem ontem não joga de boa velho não tô enxergando nada tá um brilho de desgraça aqui no meu jogo só no seu? ah no seu tá aqui meu brilho tá no máximo hein é mesmo a estratégia aí pra quem não tiver com o brilho no máximo é meio bugadinho você consegue viver mais no brilho no máximo tipo oh por favor tira a marcação aí ó tira a marcação você mano eu tô tão nervoso ainda que eu não tô conseguindo segurar o celular direito na moral fiquei tão nervoso velho é a impressão minha ou quando você tá com o brilho no máximo parece que renderiza mais de novo nossa o jogo fica mais bonito velho o jogo fica bem mais bonito parece que renderiza mais ó o cara o cara que eu matei ali o cara que eu consegui pra mim ganhar esse jogo aqui foi o cara da 12 o cara subiu ó o cara aqui mata mata morto deve ter mais ele entrou diretamente nisso o darks tem algum intel darks tem alguém com nós como é que é já enterraram o panda morreu eu tô vendo foda aqui morreu e já enterraram eu tô vendo na minha frente a minha ele tá aqui enterrado из raio aí tomei tiro escolha aqui escolha aqui escolha aqui escolhe aqui me diga na casa cima da casa não não embaixo embora da casa tá tá aqui o caveiro Eden em baixo embaixo tá vindo tá vindo vai tomar dorada um caiu e tá onde? oi dois caiu 3 caiu oi tiraram da esquerda doi esquerda eu tomo Beleza, eu matei um. Ontem, ontem, ontem! Ai, superi a dose, superi a dose. Já foi? BG, clã. Acabou, matei dois. BG. Matei um. Ah não, matei dois! Eu peguei os dois, eu peguei o Dador. O primeiro eu peguei o Dador sem ver, eu pensei que não tinha caído. Não, se matou no começo do jogo. Ah, legal. O cabelo é full drogas, mano. Eu não entendo, velho. É tudo... Tô esquecendo o primeiro cara que eu matei. Ai, meu Deus do céu, mano. Pera aí, só vou dar uma bala aqui e vou... Se der, eu vou ver. Só vou pegar emprestado. Mano do céu, a melhor coisa é você andar com uma K na... Se não, tamou uma dose. Não, deixa eu ver se tem um. Precisação, eles tão vindo, hein. Aqui, aqui, tá aqui, tá os quatro aqui. Não tão me vendo, não tão me vendo. Me viram, merda. Cuidado, pera. Um tomou. Matei, matei 12. Matei 12. Matei um. Boa, garoto. Tá ruxando mais um, tá ruxando mais um. Cadê Darks, passa a calma. Cadê Darks, passa a calma? Não sei, só sei que eu vi ele. Caraca, eu errei dois tiros de 12, mas o terceiro eu acertei. Não adianta, tiro só. Mano, eu vou usar só a R15, na moral, velho. Tem recolhe nenhuma essa porra, tá ruim ainda. Tá sem recolhe nenhuma ainda, porra. Caraca, eu dei uma bala no maluco na minha frente de Barrett. No Kickscope. Barrett é muito roubada. Eu falei que eles estavam ruxando, caralho. Não falei, porra. Agora é o seguinte, a gente tá explotado. Se esconde até a gente sair do spot. Os caras sabem que a gente tá aqui. Mas caiu quando? Caiu quando? Não, matei o segundo e caiu direto. Só tinha dois, só tinha dois. Matei o segundo e o outro morreu direto. Parece que eu tinha visto outra pessoa. O que é aquilo ali no meio da rua, bugado? O que? Ah, aquilo ali que eu achei que era uma pessoa. O que? O barulho bugado no meio da rua ali. Ah tá, eu mato sim, né, velho. É, aquilo ali é a prefeitura que não... Ih, não é mato não, pô. É um pedaço de pneu. É um tampa de bueiro, pô. Ó, tiro, tiro, tiro. Lá na montanha, tô vendo, tô vendo. Calma, eu vi o tiro onde foi. Atira não, atira não. Vou pingar, vou pingar, tá muito bom. Não foi na gente. Ali, ó, tá bem ali. Onde que eu pinguei? Eu vi o pipoco do burralho pegando a vida. Deixa eu luchar, deixa eu luchar. Não, lucha não, calma, deixa eles luchar na gente. Deixa eles luchar, é o que eu tô falando. Ó, a mira tá puxando lá, tá lá. A mira tá puxando. A mira tá puxando. A mira tá puxando. Tá aberto aí, Panda. Tá aberto aí, Panda. Tá aberto, Panda, o cara tá vindo. Nossa, lá o couro comendo. Tô vendo lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo também. Tô vendo, tá ali, ó. Vou pingar, hein. Ficou atrás da pedra. Ficou atrás da pedra, ficou atrás da pedra. É aí mesmo. Morto. Tem mais, calma que tem mais que ele tava tomando. Calma que ele tava tomando lá de cima. Ele tava tomando lá de cima. Não, porque tem ali também. Por isso que eu tirei. Eu tinha visto um ali também. Tem, 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 tô falando pra não ruchar lá que tem mais, porra. Não entendo, cara. Quem tá atirando, porra? Fui eu se querendo. Toma cuidado pra ele não vir pra esquerda e pegar os seus planqueiros aí, porra. Eles tão muito juntos aí, muito num lugar só. Espalha, porra. Espalha, espalha. Uma bomba que vem aí e cata o Pokémon duas vezes. Eu tenho que curar as costas também, galera. É o que eu tô falando, porra. Nós estamos dando um monte de tiro aí, porra. Os caras todo mundo sabem quando ele tá aqui. Ah, fechou rapidão, tá aí. E fechou na gente. Não, fechou na gente. Fechou pra trás, pô. Eles vão ter que ruchar, porque a garrafa safe tá pra trás da gente. Se der... 40 segundos eles não vier, a gente vaza. Esses loot parece muito uma pessoa. Não, esses loot são ridículos. Amarelo chama atenção. Vermelho chama atenção pra porra. Voando no ar, nada a ver, mano. Vamos lá, galera. Valeu aí pela participação, cambada. Tamo... O bom do... Do gás vindo... É que fica tudo... É... Fica tudo verde e dá pra tudo ver. Caraca, olha... Olha isso aqui, velho. Olha essa decidinha aqui. Esse negativo aqui. Qual? Quem tá falando isso? Chama! 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 Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando o negro. Chama assim, ó. E a galera da Mocha Azul! Vai debochando! Não, mas lá tá safe também. Lá de lá... Os caras podem vir do gás aqui ainda, pô. Calma aí, pô. Os caras estavam ali, ó. Eles estavam... Eles vão vindo ali, ó. Os de trás estão naquela direção ali, eu acho, ó. É... Fiquem atrás da... Nesses... Nesses negócios de palha aqui, ó. Pois é, pô. Nesses negócios de palha aí, velho. Obrigado, pô. Cada um olha pra um lado, pô. Eu tô olhando aqui pra... 330 ali... É... 15... Eu tô olhando pra ali, mas não consigo ver tudo não, pô. Tá escuro. Tá vindo de pra água, velho. Fica de olho na água aí. Darks, fica comigo, Darks. Vamos dividir isso aqui, por novo. Fica comigo, Darks. Dá aqui até um lado pro outro lado, porque... Esse lado tá safe também, ó. Tá tirando vocês. Eu acho. Pegou, ó. Não, não. Atiraram lá, ó. Darks, vamos cuidar de 3, 4, 5, 15, Darks. E eles cuidam da água. Vocês dois cuidam da água, beleza? Panda e Caveira. Tem lá. Meu Deus. Tudo vai depender da safe, não. Pando, se a safe fechar pra nós, der boa pra nós. E não fechar, velho. Se pudermos, sabe por quê? Porque atravessar a água não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra atravessar a água. Tudo vai depender... Tá mais pra gente, pô. Tá mais pra gente. Tá mais pra gente. Eles vão ter que atravessar. Então, cuida da água. Panda aí, Caveira. Cuida da água. Só isso. A gente tá cuidando costas, beleza? Olha. Tá fechando, Caveira. Não atira, Caveira. Pelo amor de Deus. Ó, ó. Deixa eles atirando. Ele tá se matando. Tem dois times lá, velho. Deixa, pô. Não tem que entrar na água. Deixa ele entrar na água. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tô perto do drop. Ele tá pertinho do drop, velho. Ó, então... Ó, tira aqui, tira aqui. Tira a gente, tira a gente. Acertou eu, acertou eu. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá perto do drop. É de lado pro lado. 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 Vem pra cá. Eles vão ter que atravessar a água, pô. Relaxa, pô. Sai daí. Ô, Pan, você não dá cover não. Só de estampa. Mas não dá cover de bala, não. Dá sim, filho. Ó, descidinho aqui. Pare de viagem. Eles vão ter que atravessar nadando, pô. Vamos se espalhar, velho. Baraca, você não sabe entrar. Ele tá lá ainda, velho. Ele tá lá. A mira tá puxando pra lá, ó. Tem aqui. Tem aqui, costa. Costa. N. N, costa. 345. 345. 345. Minha frente. Pera aí, pô. Eu tenho que olhar esse aqui, pô. Esse filho foi pra mim, ó. Você tá sozinho aí, baraca? Você tá sozinho aí, baraca? Você tá sozinho aí, baraca? Isso daqui, pô. O cara tá aqui em mim, velho. Eu tô falando. Meu corpo aqui, ó. Aí, pô. Tem mais. Não morreu. Só caiu. Não morreu direto. Tem tira e passa aqui, ó. Tem mais lá, tem mais lá. Caralho, eu já falei meia hora pra se cuidar do cara aqui, pô. Vai, vai, vai. Salve o baraca, salve o baraca. Eu vou paga. Eu vou cuidar da água. Não, não. Vamos cuidar aqui primeiro, caveiro. Ó, ele tá vindo. Tá ruxando aí, caveiro. Tá bem aí, panda. Vem aí, panda. Tá negócio, tá negócio. Porra, porque você não falou que ele tava aqui, viado. Ah, se vocês me escutassem, né, cara? Eu falei que tem uma hora que tem um squad aqui, mas ninguém me ouve. Tá, eu tava vindo. Deixa eu salvar porque você não falou que esse cara tava aqui. Eles tão ruxando. Agora vão tomar dos dois lados porque vocês não me ouviram, velho. No começo eu falei pra vim aqui cuidar desses caras primeiro, velho. Cadê você, velho? Vem aqui, doido. Cadê vocês? O cara tá bem atrás do bagulho aqui, velho. Cadê? Atrás de bagulho? Que bagulho? Atrás aqui. Atrás do bagulho aqui na frente, velho. Ele tá escurando. Ele tá escurando. Ele tá deitado. Tá aqui do lado, ó. Tá deitado. Tá aqui, ó. Ele tá pegando fogo. Ih, eu também tô. Tá pegando fogo, bicho. Taca mais bomba, taca mais bomba, taca mais bomba, taca mais bomba, taca mais bomba. Taca mais bomba. Põe, põe, põe. Tem mais, tem mais. São dois, são dois. São dois. Ele tá aqui ainda, velho. É por mim. Matei, 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 matei. Agora eu vim d'água. Agora eu vim d'água. Vim d'água, vim d'água. Vim d'água. Vem cá, vou pular vocês, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá. Cabelo, só vigia, cabelo. Já tá levantando já, só vigia. Vai pra água, corre pra água e pega os caras nadando. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá nadando, Darko. Sou frente, sou frente, Darko. Sou frente, sou frente, E. Sou frente. Vamos pegar. Dois, dois, dois. Dois nadando na esquerda. E, E. Dois em E. Boa. Agora, alguém olha pra direita, pô. Olha pra direita. Olha no barco, tem um cara no barco aí, Darko. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. 60, 60, Darko, 60, Darko. 60, Darko, 60, Darko. 60, Darko, 60, Darko. 80, Darko, 60, Darko. Nossa, o GaiS velho! Nossa, eu vou ter que levantar! Droge! Alguém está matando o cara, alguém está matando o cara! Não. Ai, que porra, ai, jogou em mim. Cuidado. Nossa, os caras lá dos lados. Nossa, velho. Tá no corpo do caveira, no corpo do caveira. Cuidado, gente. Mano, eu tenho que curar. Ai, tô vendo ele. Tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando, panda. Tá ruxando em você que tá aqui. Esquece o cara aí. Esquece esse. Cala, cala. Tem um, calma. Calma, velho. Para de que ele tá aqui, meu maluco. Ah, porra. Aí, ó. Cadê ele? Ele tá aqui dentro aí. Ele tá aqui dentro aí. 15, 15. Eu já matei. Falta um. Onde ele tá, o Dark? Não sei, velho. Não sabemos. Precisamos ficar moitados. Viu, não tá. Tem um bugado lá nas drogas. Ah, ele ali ali. É ele ali? Não, não, não. Tem um cara bugado lá. Fala, né, ganhou aqui em pé. Joguei muito, velho. Mas eu tô vendo, velho. Mano, o gás vai matar ele. 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 Só falta ele ali, bugado. Não tenho muito, mas agradeço pela força, irmão. É terceira seguida, mano. Valeu, VK. Tamo junto, mano. Ele tá bugado, velho. Olha, VKzera. Tá bugado. Valeu demais, velho. E o save tá onde? O save tá nele? Ah, ele tá traindo a drop. É porque a gente tá vendo a água bugada. Ah, tô vendo. Nossa, eu gastei minhas bombas lá no cara. O gás vai matar ele. O gás vai matar ele. Ele tá nadando, ele tá nadando, ó, Darks. Ele tá save. Ele tá safe, Darks. Meu Deus, não tem bomba pra atacar lá, não? Viu o luxo desse cara? Viu o luxo desse cara aqui que vocês mataram? Eu tô pegando, eu tô pegando. Ô, moleque. Aí o panda fez a caô. Dá pra sentar lá, panda? Dá. E aí, esse... Nossa, não chega, velho. Ele não dá, velho, não dá. Vai. Não chega. Será que você vai fazer? Bebe energético. Bebe energético e nada pra lá. Rápido. Bebe energético e nada pra lá. Vai nadar como pra lá? Boa, panda. Pegou, panda. Não pegou? Pegou? Não sei. Vamos nadar então, velho. Bebe energético e nada pra lá que vocês vão tacar energético. Não tá curando mais que ele, pô. Ele vai morrer primeiro. Ó, ó. O Dark nada pra lá e o panda fica perto. Panda, empurra ele. Tenta empurrar ele. Não dá, não? Não sei. Ele tá bem aqui, velho. Ele tá nadando pra dentro da... 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 Do... Do... Do gás? Filha da mana, acredito, velho. Pode ser jogado. Ele aqui, ó. Ele aqui. Empurra ele, panda. Tenta empurrar ele. Ele tá no gás. Ah, ou não? Ah, que você tá tirando ele. Ah, não. Ele já foi pra aí, né? Ih, ele tá falando até raiva, mano. Ele tá falando até ruim. Oi, meu pica. Vai pro cê. Ele foi pro gás? Ele foi pro gás? Ele foi pro gás? Eu não tô entendendo. Vamos prender ele. A água não morre no gás? Ah, não sei. Morre sim. Vai lá, ó. Mano, eu tenho uma ideia. Corre, ó. Fica panda. Vai lá, Dark. Vai lá, Dark. Vai lá. E atira nele. Como é que eu vou, caralho? Não, não. Fica no meio que é melhor. Fica no meio que é melhor. Já foi. Já foi. Tá forte? Tá, eu tenho 7 matchfit aqui. Mas não dá pra cortar dentro da água. Não dá pra curar, não dá pra curar. Não dá. Eu usei o... O refri, velho. Vamos ver se vai dar. É, eu também. Vai ficar até o... Ah, mano. Isso não... Mano, não dá. Não vai dar, velho. Tem que ganhar essa aqui, velho. É a partida mais top que a gente fez, velho. Não é possível. Você tá muito a cheira, né? Não, na moral. Só acontece com a gente essas merda, né, mano? Vai tomar no bola, né, velho? Tá, velho. Peraí, eu acertei ele. Chama! 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 Chama assim, ó! E a galera da mocha azul! Vai debochando! Ah, velho. Tinha que bugar aqui. Eu consegui subir em cima do planner. Se você sair do cara, vocês tomam dano? Toma. E muito, velho. E por que ele não tomou dano? Eu não entendo isso. Ele tava dentro da safe. Calma, pô. Calma. Vai dar bom. Calma. Relaxa. A gente tava vendo ele bugado na... Relaxa. Na água. Tem como falar com eles? É, tô falando com eles. Ó o molotov aqui. Ih! Ó! Quase, velho! Joga a molotov neles. Se afasta, se afasta vocês. Se afasta, se afasta vocês. Se afasta. Se afasta. Se afasta, se afasta. Se afasta, se afasta. Calma, se afasta, calma. Se afasta neles. Se afasta neles. Dá pra gente tentar bugar e me bater neles, velho. Será, velho? Joga alguma coisa no chão e tenta pegar. Se afasta, se afasta, se afasta. Se afasta, se afasta. Se afasta, se afasta. Eu vou ficar parado você. E tenta andar pra frente. Tenta andar pra frente pra cima de mim. Aí, foi, foi, foi. Não dá. Não dá. Não dá tempo. Não dá tempo. O boneco pega e não aparece. Eu vou ter que tentar, tipo... Fazer você subir. Tenta pegar, tenta pegar. Ó, ó. Ele saiu de perto, ele saiu de perto. Ó, olha só. Ah, não dá. Não dá. Ah, não dá pra olhar pra ele. Olha só, olha só. Que merda de burro. Vou largar aqui pra vocês verem. Escrudo. Faça a partida, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, olha aqui como é que tá. Foi jogar no meio da água. Ninguém tira ninguém. Ninguém taca bomba ninguém. E agora quem morrer primeiro, morre. Não sei o que tá acontecendo, não. Ah, não dá tempo. Ah, meu amor. É só pintar. É só pintar. Pelo amor de Deus, velho. Nem que deve ficar duas horas aqui. Tem muita, pô. Tem muita kill já. Quantas que você tem, Maraca? Hã? Eu tenho três, porra. Beleza. Você, ô Panda. Três. Uma. Eu tenho três. Sete mais sete, quatorze kill, velho. Quatorze kill, galera. A gente vai ganhar, pô. Dois contra um, velho. Ele tá no gás. Ele tá no gás. Ele não morre no gás. É o que eu tô falando pra vocês, velho. Ele não tá no gás, velho. Ele tá perto do gás. Ele tá perto do gás, velho. Ele tá perto do gás. Deixa eu fechar, pô. Vê o que viram. Vocês tão com refri ainda, velho. Ih, não dá pra tomar. Não dá pra usar. Não, mas daquela hora que vocês tomaram já saiu o efeito, já? Ai, meu Deus. É óbvio. Sai daí, sai daí, sai daí. Foi daqui morrendo, velho. Já passou. Já passou o efeito, já. Segura ele. Segura ele aqui, ó. Prende ele. Prende ele num canto pra ele tomar gás primeiro. Meu Deus. Prende ele. Prende ele. Ele vai tomar gás primeiro. Ele vai tomar gás primeiro. Ele vai tomar primeiro. Ele vai tomar primeiro. Ele tá tomando. Tomou primeiro. Tomou, tomou, tomou. Ele tá tomando. Prende ele. Segura ele. Prende ele. Não, não. Vai morrer. Ele tá tomando primeiro! Ele tá tomando primeiro! Ele tá tomando primeiro! Ele tá tomando primeiro! Cruza os dedos, galera. Eu confio! Ai porra! 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 Filha da puta! Porra, caralho mano. Caralho, meu Deus Caralho Caralho, mano Que porra é esse Meu amigo Meu coração Trancou, velho